Calma galera de começar o vídeo, brother não te esquece, bota logo o dedo nesse like Se você for novo aqui no canal, clique já em inscrever-se E para não perder mais nenhum vídeo novo aqui no canal, ative já suas notificações Tamo junto família e se bora pro vídeo Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui pra fazer uma corrida aí mano Não sei como é que é essa corrida aí, quem chamou foi o Thiago, beleza? Eu tô aqui e tô com a galera, tô com o Thiago, tô com o Ribeiro, tô com o Chefão Tô com o CrazyCode, tô com o Lucas, tô com o Mano Vini e tô com o Gustavo Fala aí galera E bora deixar o like logo no início do vídeo aí, prancto E pronto Se você tiver perdido esses descalços, deixa o likezão aí já mano É mesmo, é mesmo, se você tiver assistindo essa parada aí descalço, deixa o like aí Calma aí Ó, se você tiver assistindo isso aí descalço, deixa o like Se você tiver assistindo com camisa, deixa o like Se você tiver assistindo sem camisa, deixa o like Se você estiver respirando, deixa o like. Se você estiver vendo o vídeo, deixa o like. Pode ir de Osiris, né? É, você de Osiris, recomendado. Osiris, osiris, osiris. Pode ir de que carro? Pode ir de... É de Panto, vai de Panto, vai de Panto. Vai de Panto. Calma aí, para de gritar, porra. É, sem gritar. Sem gritar, sem gritar. Sem gritar. Sem gritar. Sem gritar. Caralho, tá fantasma, né, porra. Puta que pariu, velho. Tá fantasma, porra. Caralho, porra. Porra, viado. Caralho, ia ser legal se tivesse padrão, hein, filho. Eu falei só colocar padrão, né? Caralho, bugou aqui para mim a largada. Buguei, buguei. Ah, essa daqui gravaram ontem. Ah, mano, bugou, mano. O que é isso? Quem gravou essa porra ontem? Caralho, bati. Jogando, bati... Jogando, bati. Jogando, bati. Jogando. O que, rapaz? Jogando. Jogando. Caralho, tem um caralho. Jogando o Caralho. Caralho, caralho. Jogando o que? Fala rapaz, vocês estão falando um por cima do outro aí, velho, eu não estou entendendo, cai, pelo amor de Deus O que? Acabou a corrida? Calma aí, caralho Salve pra ti Não, o nome é dela Como é que é sua tia? Ela é Paula, é Paula Sejando Ah tá, ah tá, beleza Salve aí, Paula Sejando Mano, salve pro cabeludo Com o cabeludo, tamo junto com o cabeludo Paula dentro Paula dentro Mano, salve pro os caralho Os caralho? Salve pro os caralho Mano, salve pro meu cu aí, ó Opa Mano, salve pro cabelo Mano, salve pro cabelo Ô rapaz, para de zoar isso aí, mano Para de zoar isso aí que o bagulho vira, mano Vai rolar processo aí, hein Vai rolar processo aí, mano Vai rolar processo aí, hein Ah, mas o cara faz um vídeo na internet O próprio amigo dele doa ele Ué, mano, mas aí mano Vai rolar processo pra eles também Ah, eu processei Você vai rolar um processinho aí, hein Vai rolar processinho Ui, nega Não, manda lá o viado Se tá zoando essas paradas Ele não pode zoar essas paradas aí não, pô E me passei viado Alô, você joga E me passei viado Calma, vou te passar de tempo jogando Quem tiver na minha frente é gay Ai, eu freava, hein Eu freava Eu esperava uma corrida mais difícil, hein Caralho, mano Essa corridinha aqui dá pra dar Dá pra dar uma zoeira aqui, mano Se tivesse padrão, ia ser melhor, hein Nossa, geral atrás tem Olha a turma, né Geral atrás tem Bora repetir aqui no mapa padrão Se tivesse padrão, ninguém Deixa eu chamar uma corrida, mano É bem fácil Eu sei porquê, fiado Toda vez que eu tô jogando essa porra de GTA, mano Corrida Eu tô comendo Nunca vi que não Opa, o cara roubeu aqui Vem, tem um cara que tá comendo minha canela aqui, velho Ele tá comendo... Ele tá comendo canela, velho Caralho, o cara tá... Parece que ele pegou bucho, o filho da puta aqui do cara aqui Ei, mano, na moral, mano, um dia eu vou ter com rosa Com rosa Com rosa, tu já tá Sei lá, azul com rosa É eu, porra Porra, você tá pegando bucho, viado? Do nada? Tá me passando, mano Porra, do nada se passou queimando aqui Parece até que meu carro não tá personalizado Olha o outro aqui também Vou ter um carrozinho de mim aqui, mano Enfim Que merda, hein Caraca, velho O Lucas, o Lucas, ele tá, tipo, muito embrasado Do nada, o cara caiu Agarrou o que? Agarrou o que? Agarrou Que quatro o que, moleque? Ah, é ruim, né? Sétimo, oitavo, sei lá Ah Porra Então Bom, galera, esse aí foi mais um vídeo, mano Você curtiu, deixa o like Se inscreva no canal, mano Se você não for inscrito, beleza? O YouTube tá arrancando inscrito, então Veja aí se você tá inscrito ainda Se você for inscrito antes, beleza? O canal da galera vai tá aqui embaixo O canal da galera que participou Tamo junto, velho Até a próxima